Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez eu queria trazer pra vocês aí o meu baú atualizado. Muita gente me pede, me pergunta o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho. Os caras me perguntam no chat o que é que eu diga e tudo que eu tenho. E eu tenho muita arma. E como eu já ganhei várias armas depois do último vídeo que eu fiz, eu resolvi trazer esse vídeo aí mostrando o meu baú aí com as armas que eu tenho hoje. Já ganhei muita arma depois do último vídeo, mas primeiramente eu queria agradecer aos 12 mil inscritos. O canal tá crescendo pra caramba. Eu queria muito agradecer a vocês. Diariamente eu posto vídeo às 10 da manhã e nenhum dia eu tô conseguindo pegar quase 2 mil views em cada vídeo. O novo, né? O vídeo novo no caso. E uma média de 300 a 400 likes. Isso é muita coisa galera. Eu queria muito agradecer a vocês que deixam o like, que assistem. Isso aí fortalece bastante o canal. O like é uma ferramenta que faz com que outras pessoas encontrem o canal e conheçam o canal. Faz com que o YouTube indique o nosso canal pra outras pessoas e dá oportunidade a que essas outras pessoas conheçam o canal e se inscrevam e façam com que o canal cresça. Ou seja, vocês ajudam demais o canal com esse like. Então já mete o dedo no like aí pra ajudar, pra fortalecer. E vamos pro que interessa. Vamos pro baú aqui. Vamos ver aqui as armas novas. Fazer as armas, as últimas, as recentes. Eu acho que eu ganhei umas 7 a 8 armas depois do último vídeo. É, vamos lá. Eu vou falar só das armas... das armas raras, né? As armas que... que... de MN aí. Vamos começar pelas armas brancas, fazer diferente. Olha o tanto de tempo que eu tenho Kukri Machado. Isso aqui, ó. É tentativa na La Swat, galera. A La Swat pra mim não sai, cara. Não sai. A La Swat pra mim não sai. Eu já tentei mais de 500 tickets na La Swat. Eu só ganho a La Swat pros outros, cara. É tá foda. E tanto que vai sair o Char Vip agora, eu vou comprar o Char Vip. Desistir da La Swat. Não tem condição. Tá aqui, ó. Kukri Machado. Dual Karambit. Essa aqui eu ganhei recente. Ganhei com pouca caixa. Eu não lembro quantas. Acho que foram 5 caixas, sei lá. 4 caixas. Não lembro, não. Kukri DDB. A Kukri Vip. Machado Ouro. Duas Parred. Soco Inglês e as faquinhas de cortar pão aqui. É... Pistola. Pistola eu tenho Desert 600 Dias, né? Aquela desertezinha que vem com mais balas. Anaconda. Aí eu tenho Desert Ártico. Desert SD que eu ganhei também recente com pouca caixa. Aí tem essa aqui que é temporária. Tá acabando já. Tem uma Mouser. Que é a DDB. Essa mutante aqui, ó. Que também é de ticket, ó. 1680. Olha a quantidade de dias. Preciso ganhar outra pistola. Eu tenho uma. Deixa eu ver. De M&A. Uma. Duas. Três. Quatro armas de M&A. Preciso ganhar pelo menos mais uma pra completar os 5 bags. De rifle e tal. Metralhadora, esse tipo de coisa. Sniper. Vamos ver agora. Cris. Cris aqui é horrível em uso. Essa Dual Pink aqui que é de evento. Jack Hammer. Ticket. Ah, inclusive teve o líder do meu clã ganhou essa Jack Hammer de M&A que tem agora. E o pessoal meio hispano. Ah, tu ganhou. Tu ganhou. Tu ganhou. Não fui eu, galera. Não fui eu que ganhei. Tá aqui o baú atualizado. Não fui eu que ganhei. E é porque os nomes são muito parecidos e o pessoal confunde. Tem a... Cromado. A K-Ouro. A K-47 K-Knife Black. A Scope Red. Primavera. Recente. Também ganhei. Metal Líquido. São duas porque uma é do evento. A K-Natal eu tenho duas. Deixa eu ver. M-14 eu tenho quatro. E a Natal, cinco. A AWM. Pô. AWM. Ciborgue. Royal. Sakura. Rosita de evento. Custom BR de evento. A Custom Tempestade aqui que é uma das mais raras na minha opinião. Se ela não tivesse vindo de evento, ela seria a mais rara. M-4A1X Camo. M-N de GP. Das Sniper. Tem a WMA aí vários dias. A WM Red. É... Eu tenho dois. A WM normal. WM Dragão, né? A VIP. Barret VIP. A Ferruge que eu ganhei recente. A Barret Super Dragon. MG3 Camo. MG3 Camo. A RPK VIP. E a Gate Linguem de evento. É isso aí, o baú. E o que é que eu acho que ainda falta no meu baú? Falta mais uma pistola. Falta pra mim a bendita La Suat. Mas a La Suat eu não vou tentar mais não. De charra, eu tenho todos de GP. Eu tenho a Spop Elite. Tenho de ZP o Cia, o Comando e o Negão aqui. Eu tenho de mais raro assim o Lobo Branco. Que não tem habilidade de porra nenhuma. Só um negócio de adrenalina. Eu não jogo. Não serve de nada pra mim. Tem a Fox. Que é de MN. Mas também não tem habilidade nenhuma. Aí eu uso. Capacete de lente tripla. E eu também uso esse óculos anti-flash. A galera até... Ah! Teve um cara que comentou no meu vídeo que eu tava de hack. Ah, tu tá de hack. O cara jogou flash no teu pé e tu não cegou. É o óculos, galera. Esse aqui ele diminui 50% o efeito do flash. Flash ele só dá uma piscada na tua frente e tu já tá... Já tá bem de novo pra... Pra... Pra jogar, né? Já melhora a visibilidade de novo. É isso aí. Ó a galerinha aí que... Que me nomeou. Poucos jogam agora. Kratos tá jogando. Vou mandar até um salve aqui pra ele. Kratos. Quem joga também é esse Emerson. O Crazy Caralho. Paulo S. Matheus Caralho. All Dropped. Auri aí. É fake aí. Nem joga não. Esse cara me nomeia, mas nem joga. Três carinhas felizes. É isso aí, galera. É isso que eu queria trazer hoje. O baú atualizado. Que a galera pediu aí. E... Tamo junto. Eu espero ganhar mais armas de MN. Mesmo eu não estando colocando tanto ZP. O ZP que eu vou... Eu vou pegar agora aí 70k. Eu vou comprar o Xavip. Eu não vou tentar na La Swat. Talvez sobra aí... Sei lá. 7k. Alguma coisa assim. Ou eu tento no MN. Que tá me dando sorte. Comprar pouca caixa. Ou eu tento no MN. Ou então talvez eu até tente na La Swat. Vai que eu ganho, né? Jogo ela... Jogo o Fofan com o Xavip. Jogo o Beta com ela. Não sei. Mas... Vamos esperar aí pra ver o que acontece. Era isso que eu queria trazer hoje. Se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Você vai ajudar bastante o canal. Você não tá perdendo nada. Tem muito vídeo legal aí no canal. Vídeo de Beta. Vídeo de zoeira. Vídeo de Bond aí. De uma arma. Tem muita coisa aí no canal. Você pode ver aí algumas jogadas legais. Desafios. E... Espero que você goste. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É... Aqui são as minhas bags, né? Que eu jogo normalmente. E é isso aí. Dedo nesse like aí. Tamo junto. Valeu, galera. Fui. Tamo junto nessa sempre, 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 sempre. Tchau.